Vamos para mais um teste da Rail Bike O teste é dele lá, ele vai fazer uma caminhada aí de 200 e poucos quilômetros pelo trilho A nossa é só para acompanhar ele Vou começar A dele está mais aperfeiçoada A dele sim, a dele está bem mais preparada Vou fazer uma ferrovia Tem que ter uma estrutura Aí o teste é na Tereza Cristina Falou pessoal Vai devagar Estou rodando? Tchau Está bem na foto Tchau Tchau Estamos quase no final do projeto Mais um pouquinho e vamos partir para a pintura E aí a Contestado nos espera Se Deus quiser Três meses de pesquisa Não pensa que é mole? Então tenta Tchau 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 Tchau